Sou Regina Griglia, coordeno o curso de Família, Funcionamento, Presença e Compromisso há oito anos no Instituto Sede Sapiense. Esse curso apresenta como eixo principal a família e seu desenvolvimento baseado no pensamento relacional sistêmico. Sendo a menor célula social, a família troca informações entre seus membros e o meio no qual está inserida. Por isso, como base teórica, observamos seu contexto, cultura, sua organização e estrutura dos padrões relacionais entre os diferentes sistemas em que estão inseridas, bem como os dos membros envolvidos nessas inter-relações. A organização das famílias se faz pelas regras e normas criadas que buscamos para entender os padrões relacionais, ou seja, como elas funcionam. A clareza dessas regras nos mostra a sua capacidade de auto-organização. A falta de regras e normas claras, a carência dos vínculos dentro da família, na escola e na comunidade onde vivem, podem causar uma disfunção em todo o seu ecossistema, que pode gerar muitas vezes um sintoma. Esse sintoma precisa ser entendido no contexto familiar. Para entendermos essa dinâmica, usamos temas e autores que desenvolvem sua teoria como instrumento para as nossas aulas e que nos ajudam na avaliação do funcionamento familiar. Como exemplo, usamos como apoio para o entendimento dessa dinâmica o genograma, que nos dá uma clareza necessária das inter-relações e as alterações que ocorrem no processo de desenvolvimento familiar. Gostaria que vocês fizessem o meu curso. Muito obrigada pela atenção. E aí